Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesta noite nós temos uma estreia de Glória Groove que vai lançar o single Leilão. Este novo single vem depois de um momento muito bom, um dos pontos mais altos da carreira da Glória Groove, que foi com a queda, que trouxe ali um pouco do novo universo que a Glória Groove está apresentando para nós e é uma amostra desse projeto que a Glória Groove disse até então que era o mais pop. Então o que será que vem depois da queda, né? Vamos descobrir agora escutando o Leilão. Gente, eu amei essa batida, muito, 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 muito. Bom, de rua, né? É urban, então que ele de hip-hop, mas tá perfeito. Eu amei, amei, amei. Tum, 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 grafo, exato. Doi duas, doi três, vai levar, vai. Doi duas, doi três, vai levar, vai. Vendido! Bom, então a música acabou agora. Eu estou pensando ainda até agora naquelas frases que a Glória Groove cantou, porque, gente, é muito surpreendente, viu? Isso não é fácil de se fazer. Se você pensa que essa estética rap, a Glória Groove tem um flow maravilhoso e ela sempre consegue inserir o rap, o hip-hop, essa coisa mais urbana mesmo, como eu disse, em uma faixa que é mais voltada para o pop, com uma estética completamente pop, que é o que ela vai lançar, um clipe cheio de mistério, cheio de easter eggs, que vai sair amanhã. Então é uma combinação, assim, de mundos muito boa e eu fico, assim, felizíssimo porque é uma das mais talentosas que nós temos, né? E olha, eu vou falar uma coisa. A bolha que a Glória Groove estourou foi uma bolha grande, viu? Porque se vocês pensarem que esse estilo dela, meio mandona, meio patroa, meio, entendeu? Chefona. É uma bolha que não agrada muito, né? Nesse universo da drag music. Então ela veio com tudo e ela sempre vem com uma estratégia, uma tática nova, né? Se você pensar que o leilão está sendo lançado numa véspera de Black Friday, você vai entender que falar de dinheiro, falar de vendido, falar de valor, tem tudo a ver com esse momento aí de Black Friday, dessa loucura, dessa histeria que é a Black Friday aqui no Brasil. Então se pensar num marketing simples desse, vai alavancar a música de um jeito, né? Então é bem pensado, é muito bem amarrado. Eu amei a música, achei refrescante como as outras são também. Achei forte ao mesmo tempo. Então realmente não tem pra ninguém, viu? A Glória Groove está no melhor momento dela, um flow de milhões mesmo. E vão pagar pra gata, porque ela merece. Amanhã nós vamos ver o clipe aqui também, hein? Ver o que vai ter aí de novidade aguardando a gente nesse vídeo de leilão, ok? Então por hora é só. Obrigado pelo seu acesso e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.